Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo, se você puder se inscrever, compartilhar, eu agradeço E eu espero que esse vídeo venha poder chegar ao André Santos, volante do Vasco Estou contando um pouco da trajetória e também sobre esse jogador que para muitos aí Sem dúvidas é a maior promessa do Vasco desse século Um cara extremamente diferente, valeu? Então veja esse vídeo aí, tamo junto rapaziada Desculpa pela sombra porque o ring light quebrou É complicado, tá? Casca pra nós Mas é isso aí, tamo junto, abraço Vasco da Gama Meio campistas Andrei, Vasco da Gama Considerado uma joia no Vasco, o líder nato Isso mesmo, um volante muito habilidoso, com uma boa marcação Fazendo passe entre as linhas, cotado na seleção brasileira Sub-17, sendo primordial Em questão de títulos, com vocês André Santos, isso mesmo Cria da Vila Aliança Da Vila Aliança pro mundo Da Vila Aliança pro Vasco É isso aí rapaziada Espero que vocês gostem Se inscreve, compartilha Tamo junto Vamo Bem, nesse vídeo vocês vão conhecer de verdade Sobre esse atleta do Vasco Andrei, nascimento dos Santos Mais conhecido como Andrei Santos Ele nasceu no dia 3 de maio de 2004 Tem 17 anos Pra quem não sabe rapaziada O Andrei Ou então o Andrei Santos Ele é a cria da Vila Aliança Favela de Bangu Comunidade de Bangu Né rapaziada Ele é a cria da Vila Aliança Fico muito feliz com isso Porque Como eu falo e sempre vou falar O diamante está na favela E ele veio da favela e ele é um diamante O Andrei rapaziada Joga como volante E meio campista do Vasco Chegou ao Vasco Em 2011 Ele chega ao Vasco em 2011 Então ele tem o que? De 10 a 11 anos que ele está no Vasco Renovou o seu contrato até 2023 Com uma multa de 30 milhões de euros Cerca de 191 milhões de reais Andrei Santos vem pegando muita bagagem Na seleção de base Sendo um dos líderes e capitães Da seleção brasileira Sub-15 Sub-17 E se brincar sub-20 Vocês vão perguntar João, mas pô Beleza, mas Por que ele é tão importante assim? Ele é diferente Por quê? A maioria dos gols dele É de cabeça Tem um bom cabeceio Mas João A maioria dos volantes É bom no cabeceio Beleza Agora vem A mágica desse jogador E por que ele é De outro nível Ele é um volante Que consegue ter marcação E ao mesmo tempo Consegue fazer passe Entre as linhas Rapaziada Se você não é volante Se você não acompanha futebol O passe entre as linhas Cara É uma das coisas fundamentais Que tem no futebol europeu Não é à toa Se você pegar aqui Os volantes do Brasil Da seleção do Brasil Na minha opinião Os únicos que conseguem Colocar em prática Isso todo jogo É o Casimiro O Bruno Guimarães E se brincar O Douglas Luiz Ou então O Fabinho da vida Tirando isso Nenhum volante Daqui do Brasil Consegue ampliar Consegue colocar em prática Isso daí todo jogo Os volantes daqui Conseguem fazer Toda hora levantamento É isso Giro e levantamento Os cara não estão fazendo Mais passe entre as linhas O Angre não O Angre ele tem esse dom aí De fazer passe entre as linhas E por isso que eu falo Que ele também É habilidoso Por ser um volante Também é habilidoso E por isso que eu falo Para vocês Ele é assim diferente Consegue sair muito bem Para o jogo Mesmo sendo um primeiro volante Né rapaziada Ou então Podemos chamar aqui De quarterback Mas vocês vão perguntar João O que é o quarterback Rapaziada Para quem não sabe O futebol americano Tem várias posições Certo E Nessas posições Assim A posição Posso dizer A melhor posição Ou então A posição aí Mais Posso dizer Valiada Variada Né A posição mais variada Que tem nos Estados Unidos É o quarterback E o quarterback Rapaziada Ele é o cérebro do time Certo É ele que vai fazer a jogada E isso E isso lembra muito O terceiro zagueiro Ou o primeiro volante Que é a mesma posição Do Tony Cross Do Tony Cross E do Angre Santos Então é por isso que eu falo Cara É por isso que eu estou dando um exemplo Ele lembra muito sim O Tony Cross Por ser esse volante bom no cabeceio Ser um jogador de força Ser um líder Né Ter um bom cabeceio Como vocês sabem aí Fazer passeio entre as linhas E pô O mais importante Ser um volante habilidoso Outro ponto também É que ele tem uma boa personalidade Não só jogando Mas falando Cara Isso daí é uma coisa que Nos últimos anos Vem sendo bem difícil encontrar Um atleta Que saiba dar uma entrevista Correta Certinha Lembra quando o Paulinho É Tava no profissional do Vasco Subiu Para o profissional Quando ele deu É Quando ele começou a dar Rapaziada Entrevista Assim Os comentários Capirou Falou Que isso cara Pô Mas ele falou É cara Tenho isso aí Essa personalidade Graças a Deus Um pouco dos tículos De Angreis Santos Ele tem a Copa do Brasil Sub-20 Supercopa do Brasil Sub-20 Vice-campeão brasileiro Sub-17 E posso dizer Né O título mais importante dele Campeão sul-americano Sub-15 Isso mesmo Da seleção Brasileira Rapaziada Então esse daí É o vídeo para vocês Um pouco sobre O Angreis Santos A nova promessa do Vasco Se brincar aí O novo Tony Cross Né Tamo junto sempre Rapaziada Vamos que vamos Espero que esse vídeo Venha chegar a ele É um moleque Que pô cara É sim Uma inspiração Uma motivação Veio da comunidade Veio da favela Já passou por várias Já passou por várias dificuldades E hoje aí rapaziada Aí ó Tá jogando no Vasco Sendo um dos líderes E sendo posso dizer Um dos jogadores mais importantes Né Que o Vasco Está colocando aí No meio do futebol Então é isso aí rapaziada Tamo junto Esse é o vídeo Abraço